A produção recebeu um vídeo, olha esse vídeo, um cachorrinho bem sapeca. Como é que chama, diretor? Brad, de Brad Pitt. O filhote de apenas três meses já chegou com tudo na casa nova. Cheio de energia, ele perturba o tempo todo as outras três cachorras que também vivem no imóvel. Cala, mas que faz? Ele é pititinho, mas é bagunceiro. Mas o que ele mais gosta é de ficar puxando o rabo da cadela Pandora. E durante a reportagem, quem sofreu com os ataques ferozes do Brad foi o nosso cinegrafista Wagner. Porque o Wagner é magrinho, ele achou que ele era uma costelinha. A nossa repórter Eliane Moreira foi conhecer essa figura e mostra pra gente. Vamos ver, balança. Ele é um cãozinho travesso. As imagens não mentem. Esse vídeo foi filmado pela dona do animal. O filhote morde o rabo da cadela da raça dálmata. Ela ainda anda em círculo para ver se o cachorrinho solta, mas ele é insistente e chega a ser arrastado. O cãozinho implicante que aparece no vídeo é o Brad. O nome de estrela foi escolhido por uma homenagem ao astro hollywoodiano Brad Pitt. O cãozinho da raça Lulu da Pomerânia é da Genoveva. Ele tem três meses de idade e não para um minuto. Não fica nem um pouco tímido diante da câmera. Morde a calça e a sandália da dona. Nem o cinegrafista escapou das bagunças. Durante as filmagens, o Brad não parava de morder o cadarço do tênis dele. Se você tiver tênis, desamarra o tênis. Aí, chinelo, ele pega o chinelo. Sandália, você viu? Calça. Ele adora uma calça. E o dedo da gente. No quintal, o Brad faz a festa. Olha aí a Pandora. É ela quem aparece nas imagens. A cadela está se recuperando de um tratamento de câncer na mama e teve que aguentar o Brad repetindo a cena. Foi só chegar perto dela que ele deu um jeitinho de morder no rabo da cadelinha. Ela é mais tranquilona mesmo. Fica mais na dela. A dela é comer e dormir mesmo. Aí pareceu o paizinho, só que não dá sossego para ela. Você precisa de ver. Às vezes, a gente está longe assim e escuta um latidinho dela que é ele que está incomodando. Além da Pandora e do Brad, a Genoveva tem outras três cadelas. A Mel é essa brava aí. Acho que ela não gostou muito das câmeras. E por falar em não gostar de câmeras, olha a peruca. Essa daí não ficou nem um pouco à vontade com as filmagens e preferiu acompanhar tudo de longe. Tem também uma outra estrela. A Madonna. Essa gosta das câmeras. Acompanhou tudo bem de perto. E quem aproveitou foi o Brad. Enquanto ela era filmada, olha só o que ele apronta. Tenta morder nela o tempo todo. O filhotinho não se intimida com o tamanho da Madonna. E olha que ela fica brava. Mas o Brad não está nem aí. Desde que começou a criar cães, a Genoveva só teve fêmeas. O Brad é o primeiro e único macho. E talvez isso explique o comportamento agitado e bagunceiro desse filhote. É que aqui ele é tratado como uma espécie de reizinho. Como diz meu marido, chegou chegando. Então, toma conta mesmo, você viu, é bagunceiro. E é de todo mundo, sabe? Todo mundo chega, ele quer brincar. E qualquer cachorro que chegar perto também, ele quer brincar. Por ser o único macho, a Genoveva se preocupou em como ele seria recebido pelas cadelas da casa. Mas ela se surpreendeu ao ver que as quatro cuidaram do filhote com muito carinho. Elas até, parece que protegem ele também, né? Protegem, principalmente a peruquinha. Sabe, a hora que a Madonna, porque ela é pesadona, a hora que ele está brincando com a Madonna, que ela vê que ele está passando um apertozinho, ela chega e ela rosna para a Madonna. O quintal precisou de uma pequena adaptação por causa das bagunças do Brad. A piscina, por exemplo, foi até cercada. O filhote, né? O filhote, ele não tem muita noção do perigo. Aí nós tivemos que colocar uma barreirinha para ele para não subir a escada da piscina. E depois de algumas horas de gravação, olha o Brad aí de novo, ainda cheio de energia. Dessa vez, o alvo das bocadas é o microfone. Apesar do jeito travesso do Brad, a Genoveva só tem elogios para o novo mascote. Ele é muito engraçadinho, né? Chama atenção mesmo. Não, para um minuto. Então a gente já tinha uma estrela aqui, que é a Madonna, mas agora quem veio para reinar foi o Brad. Foi o Brad. Brad Pitt, né?